Afim de proporcionar a melhor qualidade de ar e água nas piscinas, o biólogo marinho Dr. Howard Dryden desenvolveu o DAISY, uma solução de tratamento de água ecológica e sustentável única, adequada para todas as piscinas públicas e privadas. Em vez de permitir o crescimento de bactérias e de utilizar grandes quantidades de desinfetantes e equipamentos caros para as matar, o sistema DAISY higieniza a água, inibindo a reprodução de bactérias e parasitas. Ao prevenir o crescimento bacteriano na fonte, o DAISY reduz significativamente os custos de tratamento da água, melhora a transparência da água e proporciona aos utilizadores da piscina condições de natação muito mais saudáveis. Como é que funciona? DAISY é composto por três etapas integradas. O primeiro passo é melhorar a filtração e eliminar qualquer base sobre a qual as bactérias possam crescer com meios filtrantes ativados com AFM. Fabricado em instalações de última geração na Suíça e na Escócia, alimentado inteiramente por energia solar, o AFM é um meio filtrante ativado, feito a partir de vidro puro selecionado, que substitui a areia em todos os tipos de filtros de areia. O vidro é intensamente lavado com água da chuva antes de ser esterilizado para se tornar o vidro mais puro do mercado. Em seguida, é automaticamente classificado por cor para remover o vidro branco e a cerâmica e reduzido a um tamanho e forma precisos e regulares, sem quaisquer estilhaços de vidro afiados que o possam ferir ou danificar o seu filtro. Finalmente, o vidro passa por um processo único de ativação química e térmica em três etapas para se tornar autolimpante e adquirir propriedades de absorção superiores. O AFM deriva as suas propriedades de autolimpeza dos radicais livres formados na superfície dos grãos à medida que a água passa pelo filtro, tornando o AFM o único meio filtrante 100% biorresistente no mercado. Graças a esta característica única, o AFM não só proporciona uma água mais segura, garantindo que nenhum agente patogénico possa passar pelo leito do filtro, mas também oferece condições de ar muito mais saudáveis, ao impedir a conversão biológica da oreia em amónia, responsável pela formação dos odores do cloro. Além disso, a ausência de biofilme no leito do filtro permite ao AFM livrar-se de todas as impurezas em contralavagens mais curtas e lentas do que com areia, poupando até 50% de água de contralavagem para um rápido retorno do investimento. Finalmente, o processo de ativação aumenta consideravelmente a área de superfície de contacto com a água do AFM e torna-o hidrofóbico para capturar eficazmente partículas finas e filtrar cerca de 50% mais matéria orgânica do que a areia e outras lentes filtrantes. Por que razão é isto importante? Porque a matéria orgânica reage com cloro na água para formar clorofórmio, um subproduto de desinfecção volátil e nocivo que estamos a trabalhar para reduzir nas piscinas para dar aos banhistas, especialmente crianças e bebés nadadores, a melhor qualidade de ar possível. O segundo passo consiste em utilizar APF e ZPM para remover poluentes dissolvidos na água e fosfatos, um nutriente vital para as bactérias. Como a maior parte do consumo de cloro provém de substâncias dissolvidas na água, o Dr. Dryden desenvolveu o APF, um produto líquido altamente concentrado que contém uma combinação precisa de coagulantes e floculantes. O APF é injetado lentamente utilizando uma bomba peristáltica de fluxo constante num misturador estático ZPM, que proporciona o ambiente turbulento ideal para reações de coagulação. Alternativamente, se a utilização de um ZPM não for possível, o APF pode ser injetado no interior ou imediatamente antes da bomba de filtração. Quando o APF é combinado com o meio filtrante ativado AFM, a filtração pode ser atingida até 0,1 micron. Este limiar de filtração excepcional não só proporciona uma clareza de água sem paralelo, como também reduz o consumo de cloro e a formação de subprodutos de desinfecção nocivos ao nível mais baixo possível. O terceiro e último passo é a utilização do ACO, um produto líquido inovador e amigo do ambiente para piscinas exteriores que tem duas funções principais. O ACO filtra os raios UV para proteger o cloro da fotorredução do sol, sem reduzir a eficácia do cloro. Tornar o ACO uma alternativa ecológica perfeita aos estabilizadores tradicionais, como o ácido cianúrico. Além disso, o ACO atua como fotocatalizador, que em combinação com a luz solar gera radicais livres para oxidar os poluentes na água. Como resultado, a concentração de cloroaminas nas piscinas pode ser reduzida em até 50%. O ACO é um produto natural que não contém biocidas e que não forma subprodutos de desinfecção nocivos. A combinação única de AFM, APF e ACO proporciona uma qualidade de água excepcional, uma qualidade de ar superior e reduz os custos de funcionamento de todas as piscinas públicas e privadas. Desfrute de água límpida e ar saudável com Daisy, da Dryden Aqua. Legenda Adriana Zanotto